A apresentadora Fernanda Lima, encantou ao surgir com sua filha mais nova, em uma linda campanha publicitária. A famosa é casada com Rodrigo Hilbert. Juntos há mais de duas décadas eles oficializaram a relação em 2021, na presença de seus três filhos, e poucos familiares na capela. Os internautas reagiram surpresos com o vídeo compartilhado pela apresentadora, em que Maria Manoela estrela com ela o comercial de uma marca de calçados. Ao exibir o trabalho junto à filha, a marca estrelada por Fernanda, e a herdeira dividiu uma importante mensagem sobre ser mãe. A maternidade é uma constante descoberta. Primeiro descobre-se a nova vida, e a cada dia, o novo nunca mais para de surgir. A Fernanda Lima e a Maria nos mostram um pouquinho dessa linda relação de afeto, parceria e respeito que elas vêm construindo juntas. A maternidade não é um lugar semelhante.